Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Gente, já escureceu, eu já tomei banho, já gravei pra vocês a comprinha do mês, né, de março. Comprei muita besteira, gente, pra gente passar o carnaval em casa. Só comendo besteira, gloseimas. Quem não gosta, né? Gente, bora lá arrumar essas coisinhas comigo. Vou mostrar pra vocês como que estão as coisas. Esse barulho que vocês estão ouvindo é da chuva, porque tá chovendo muito, 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 muito aqui no Rio de Janeiro. Tá caindo o mundo. Mas precisava chover, gente. Tava muito abafado, muito, muito, muito abafado. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui a minha sala. Olha, gente, tá tudo por aqui pra arrumar, ó. Tudo por aqui. Eu só arrumei as coisas do freezer, né, porque não pode ficar muito tempo sem ficar fora do freezer, né? Aí aqui, ó, não tá sujinho. Tá limpinho o fogão. Tem uma carlinha ali que eu fiz ontem. Aí sobrou. Leonardo vai jantar. Olha que lindo que tá, gente. Muito gostosa que tá essa carne. Ou vai comer com pó, mas tem feijão, tem arroz caso ele queira comer. Tem um pãozinho ali que eu já devorei. Fiz café. Só tem isso aqui na pia, graças a Deus. Em relação à gripe, gente, eu já estou 100%. Eu só tô um pouquinho fanha. Talvez vocês nem percebam. Porque, caso da gripe, né? Mas a dor de cabeça passou, a dor no corpo passou. É... Eu fiquei bem ruinzinha, gente. Bem... Me pegou assim de jeito. Muito tempo, ó. Que eu não ficava do jeito que eu fiquei. Então, não se incomodem, gente. Me perdoem aí pelo barulho da chuva. Tá chovendo bastante. E é isso. Bora lá. Eu vou organizar as coisas aqui no armário. Aqui na dispensa, né? Da cozinha. Ah, no vídeo que eu arrumei. Teve um vídeo aí que eu arrumei. Limpei a dispensa. O armário. E vocês me deram a ideia dos organizadores. Eu tô pra comprar, gente. Um organizador pra colocar ali no armário. Mas eu ainda não tive grana. Assim que eu tiver uma graninha, eu vou comprar. Eu acho também que fica bem organizado. É... Só você tirar, né? Quer limpar? Tira o organizador. Limpe e bota de volta, né? Eu acho bem prático. Mas, enquanto eu não tenho grana pra comprar. Eu vou usar assim mesmo. Tá bom? Assim que eu tiver, eu vou comprar. E a gente vai organizar tudo bonitinho aqui. A dispensa, né? Gente, tô aqui na frente do armário, ó. Tá vendo? Ó. Como eu limpei naquele dia, eu só vou jogar um pouquinho de... Multiuso. E vou dar só uma limpadinha. Porque ele tá bem limpinho. Que eu lavei naquele dia. Só pra tirar qualquer sujeirinha que tem aqui. E vou colocar as compras que estão aqui, ó. Ó. E vou guardar as compras aqui. Tá bem limpinho, ó. Só pra tirar qualquer poeirinha. Qualquer sujeirinha que tenha. Né? E vou guardar as coisas aqui. Limpinho. Cheirosinho. Cheirinho de limão. Que esse IP é... Esse IP, ó. Esse multiuso é de limão, gente. Muito cheiroso. Dá azulinho. Cheirinho de limão. Pronto, gente. Ó. Organizei tudo. Parece não estar organizado. Né? Não tá arrumado. Mas está. Eu sei onde tá tudo. É porque esse meu armário aqui. Ele é bem pequenininho. Tá vendo? Ele é bem pequenininho. Mas, ó. Organizei tudo. Aqui em cima eu não limpei. Não precisou. Tá bem limpinho. Só passei um paninho mesmo aqui na parte de baixo. Tudo organizadinho. Aqui, ó. É o armário da cozinha, ó. Aqui, ó. É o armário da cozinha. E eu vou tirar essas coisinhas que tem aqui ainda, ó. Pra colocar o sabonete, as pastas de dente que eu comprei esse mês. É o armário da cozinha. Organizei as coisinhas aqui, botei o sabonete Usei aquele paninho multiuso, sabe? Que é lavável Você pode usar, lavar e descartar, sabe? Tá até ali, tava bem sujinho, ó Ó, bem sujinho Aí limpei com multiuso também Tá bem arrumadinho, ó Bem arrumadinho mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô aqui organizando as coisas e a chuva Gente, tá caindo lá fora Meu Deus Caramba E carnaval, gente? O que vocês vão fazer? Me contem aí É... Tô aqui terminando de organizar as coisas Já organizei a geladeira, né? Eu amutuei tudo na geladeira, sabe? Quando você tá fazendo as coisas com pressa Você amontoa tudo e fala Ah, depois eu guardo Eu arrumo? Então Arrumei agora Aí agora eu vou dobrar umas roupinhas Gente, que chuva! Vou dobrar umas roupas Tá cheio de roupa aqui Pra dobrar Hoje eu lavei roupa Pra caramba Tá lá na corda Eu fiquei a semana toda sem lavar roupa, né? Por causa da gripe Aí tem aqui, ó Essa montanha Ó Ó Montanha de roupa pra Dobrar Então eu vou levar lá pro quarto Vou dobrar E depois eu vou limpar a geladeira só por fora Porque tá bem sujinho Bem sujinho não Tá muito sujo E vou passar uma vassourinha na casa Eu acho que eu não vou jantar Porque eu comi pão Aí eu tô sem fome Não sei Tem carne ali Tem feijão Tem arroz Não sei o que eu vou fazer da minha vida, não Não sei se o Leonardo vai querer jantar Se ele vai querer lanchar Não sei, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. As vezes a gente não compra um produto mais barato Achando que não vai Que não é bom né A gente vai lá e compra um veja Que é mais caro, mas a gente sabe que é bom Gente, esse azulim Vocês podem comprar Porque ele é muito bom Ele tava 1,50 aqui no mercado E eu amei Amei, ele limpa muito bem Muito bem mesmo Tira gordura assim de primeira, sabe Ai, cansei Então eu vou tomar um banho Agora Aí agora eu vou tomar um banho Gente, que eu tô precisando de um banho Apesar que eu tomei banho Quando eu comecei a gravar vídeo Comecei a fazer as coisas Eu tinha acabado de tomar um banho Porque tava chovendo aqui Mas tava muito abafado Sabe, muito, muito abafado Então Então eu vou tomar um banho agora E vou colocar Eu tava assistindo Uma série aqui Na Netflix Fazendo as coisas, né Então eu vou continuar vendo Assistindo lá no quarto E quando o Léo chegar Eu vou ver se a gente vai jantar Ou se ele vai Lanchar Não sei Então é isso, gente Me falem o que vocês vão fazer No carnaval Eu vou ficar em casa Esses quatro dias Eu tô com os planos aí De cada dia à noite Fazer um lanche Sabe, gostoso Mas eu vou mostrar pra vocês Ai, gente É muito bom ficar em casa, né Meu Deus, não tem outro lugar melhor Que a nossa casa Não é verdade? Então eu acho que eu vou fazer pizza Eu falei no outro vídeo, né Das compras Quero fazer pizza Quero fazer pão Então Eu vou gravando pra vocês Conforme eu for fazendo, né Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigada Por estar até agora Assistindo esse vídeo, né Muito obrigada mesmo Por todo o carinho de vocês Eu tô bem melhor Eu tô 100% já da gripe A gripe me pegou feio, gente Mas já melhorei Graças a Deus Que é horrível Ficar gripada, né Nossa Parece que passa um tratom Em cima da gente Quando eu tô gripada Gente, me dá muita dor de cabeça Sabe, dor de cabeça de não passar De você tomar remédio e não passar Aquela dor de cabeça De você acender a luz De você, nossa Incomodar muito Mas graças a Deus Passou Foi embora Glória a Deus Tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês Até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau